Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a quaresma como tempo de fraternidade e com toda a Igreja Católica no Brasil refletimos sobre a relação que existe entre a Igreja e a sociedade. Quanto é importante o serviço da Igreja à sociedade brasileira. O serviço das comunidades católicas é fundamental. A Igreja Católica tem como missão o serviço à sociedade em favor do bem integral da pessoa humana. A mensagem do Evangelho exige de nós cristãos o direito e o dever de participar da vida da sociedade. Daí a importância do diálogo fraterno e enriquecedor com a realidade social e as instâncias representativas da ordem social. O modo pelo qual a Igreja dialoga de maneira contundente com a sociedade em geral é o serviço cooperativo a favor da verdade, da justiça e da fraternidade em vista do bem comum. A Igreja conta com a parceria de instituições e organizações sociais bem como de homens e mulheres de boa vontade unindo forças para a erradicação de injustiças e a construção de uma sociedade que propicie e favoreça a vida. A Igreja Católica está presente em todo o território brasileiro participando e servindo em vários âmbitos e por distintas formas, servindo a nossa realidade brasileira. As dioceses e paróquias, quando autênticas comunidades de fé, unem pessoas e contribuem para a edificação da sociedade através de vários serviços e obras diversificadas que expressam a solicitude social da Igreja e a fraternidade, especialmente para os mais necessitados. A Igreja, em suas articulações pastorais, organiza movimentos em defesa dos direitos da pessoa, combate as injustiças que atentam contra a dignidade humana e promove a assistência a pessoas ou grupos necessitados. Em suas comunidades, as orações e celebrações são acompanhadas de reflexões acerca dos problemas enfrentados na sociedade e de ações fraternas, práticas e concretas a favor de uma renovação social baseada no respeito à dignidade da pessoa humana. E a campanha da fraternidade é um momento privilegiado de meditação, de oração e de transformação. Um exemplo do engajamento social e político recente da Igreja Católica com suas parcerias foi o seu apoio ao projeto de participação popular que resultou na instituição da Lei da Ficha Limpa, a Lei 135, barra 210. Em vigor, essa nova legislação impediu vários candidatos condenados pela Justiça de concorrerem ao pleito eleitoral do ano passado. Esta lei impede pessoas que já tiveram condenação judicial em segunda instância de se apresentarem como candidatas ao pleito eleitoral. Desde agosto de 2013, outro projeto desta ordem tramita no Congresso. É o chamado Saúde Mais 10, que reivindica o 10% da receita bruta da União para a Saúde Pública. Este projeto decorre da campanha da fraternidade de 2012. A solicitude da Igreja na assistência aos mais necessitados é importantíssima. Aqui a história da sociedade brasileira traz as marcas do serviço da Igreja aos mais necessitados. Em épocas de inexistência de políticas sociais promovidas pelo Estado, a evangelização suscitou iniciativas e associações para educar as crianças, suprir a fome, atender os doentes, promover lar para crianças abandonadas e lugar seguro para idosos, com as já lembradas santas casas de misericórdias, as conferências vicentinas, orfanatos, colégios, clínicas, hospitais e assim por diante. A assistência também ocorreu por meio de pastorais que tradicionalmente servem aos enfermos e às famílias necessitadas. Outras mais recentes foram criadas conforme as necessidades percebidas na sociedade, como a pastoral da criança. Os milhares de voluntários por todo o país, com dedicação nas crianças mais carentes e orientação nas suas famílias, salvaram crianças e contribuíram decisivamente para a diminuição da mortalidade infantil. Esta pastoral, com seus métodos e participantes, simboliza um serviço social concreto, eficaz da igreja, que, sem abdicar do socorro aos necessitados, se empenha também na superação das situações geradoras de morte. A solicitude da igreja por meio de pastorais sociais é fundamental. A espiritualidade cristã fomentou a ajuda aos necessitados, marcando a sociedade e a própria história da assistência social e da promoção humana no Brasil, desde o início do povoamento europeu do país. A igreja católica exerce sua solicitude social por meio de várias pastorais e organismos. Com estes serviços, a igreja procura transformar efetivamente a sociedade brasileira pela incidência das ações das pastorais sociais. Aqui lembro a pastoral do idoso, pastoral carcerária, da saúde do menor, dos pescadores, do povo de rua, assim, entre as tantas. Elas expressam a solicitude e o cuidado de toda a igreja nas situações de marginalização, exclusão e injustiça. As pastorais sociais atuam em diversos âmbitos da vida social. No mundo rural, aí temos a questão agrária, os territórios dos povos tradicionais, a produção agrícola familiar e a preservação das riquezas naturais. No meio urbano, a questão dos moradores de rua, as mulheres marginalizadas, o solo urbano e o mundo do trabalho. Com as minorias, a igreja tem um grande trabalho, com os povos indígenas, quilombolas, afrodescendentes, pescadores, ciganos e imigrantes. Como vocês viram, estes são alguns exemplos da atuação das pastorais sociais, cujo universo é bem mais amplo. Ainda merece ser citado o trabalho da pastoral da juventude, contra a violência e morte violentas de jovens, que registram aumento assustador. Esta ação é denominada Campanha Nacional contra a Violência e o Extermínio de Jovens. As diversas pastorais sociais também suscitam reflexões abrangentes em espaços como a Semana Social Brasileira e questionamentos proféticos, a exemplo do grito dos excluídos. A pastoral da família visa a coesão das famílias, núcleo central da estrutura social, educar para o amor, viver a diversidade familiar e das famílias, conviver com as diferenças e construir a fraternidade dentro do lar são passos iniciais da vida em sociedade. A Igreja Católica está dentro de um contexto religioso, bem plural, na sociedade brasileira atual. A compreensão da fé e suas práticas passam por grandes mudanças. Muitas pessoas não valorizam mais a pertença a determinada religião de forma ética e sistemática. A participação religiosa nessa concepção fica condicionada aos interesses pessoais no seio de uma sociedade competitiva e individualista. A busca por curas e prosperidade suscitou o crescimento de grupos religiosos com promessas para solucionar as demandas das pessoas. E é dentro desta realidade plural e religiosa que nós, Igreja Católica, temos uma missão muito importante. Ser sinais de Jesus servo, que serve, que se ajoelha, que quer o bem dos outros, que quer a verdade, que quer ajudar as pessoas a ser felizes. A Igreja não deve procurar seu interesse próprio, mas está aí para ser um sinal de amor, de fraternidade para todos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.